Olá, este é o meu novo brinquedo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Olá, isto é a minha nova linha de combinada, é uma standway nº 50, para fazer rasgos, para abrir dado, é uma standway nº 50, tenho 17 lâminas e vamos proceder ao restauro disto. A caixa encontra-se em bom estado, portanto não vamos fazer nada aqui. A caixa encontra-se em bom estado, não vamos mexer aqui. A caixa encontra-se em bom estado, portanto não vamos fazer nada aqui. Talvez passe um bocado de linhaça e faça um acabamento. A caixa encontra-se em bom estado, portanto não vamos fazer nada aqui. A caixa encontra-se em bom estado, portanto não vamos fazer nada aqui. A caixa encontra-se em bom estado, portanto não vamos fazer nada aqui. A caixa encontra-se em bom estado, portanto não vamos fazer nada aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Por agora é tudo. E caso tenha alguma dúvida ou sugestão, não deixe de entrar em contato comigo. Gostaria ainda de pedir a vossa ajuda para a partilha nas redes sociais do canal, blog e página Facebook. Fiquem bem e até o meu próximo vídeo.